Fala galera, tudo bem? Ó, tamo aqui hoje, começando a restauração e manutenção do Martin. Então aqui eu vou explicar um pouquinho do processo que a gente vai trabalhar nesse instrumento. Ele já tá todo desmontado, né? A gente tirou todos os acessórios aqui, ó. Rastilho, nantes, pinos de corda. Aqui tá as pecinhas que envolvem a tarraxa pra gente não perder, tá no clasquinho. Aqui o pino da correia, né? O pré é um Fishman, um Fishman prefix, né? O plus, um Fishman muito top. Aqui é com o captador dele, né? Tem que tomar bastante cuidado com esse captador que ele quebra muito fácil o jack. As tarraxinhas, aqui o anti-feedback e tava com uma corda de shear 012, tá? Então isso aqui tudo vai ser limpo, vai ser lubrificado durante o processo. Então a gente desmonta tudo com bastante cuidado aqui, pra não perder nenhuma peça, né? Aqui a gente vai ter que dar uma manutenção também. Essa parte do pré, ela tá quebrada. Então a gente vai recolar aqui também, a gente vai fazer toda a limpeza da parte estrutural aqui, da parte eletrônica, tá? Voltando aqui, né? A gente vai ter que trabalhar numa retífica de traste. Então esse é um violão que tá com os trastes bem gastos, já foram trocados, só que ele tá gasto. Então a gente tem que retificar. A gente vai fazer todo o processo de alinhamento nesses trastes. Abaulamento, né? Que a gente precisa manter o formato abaulado dele. E vamos fazer o polimento, pra ficar bem lisinho, em contato com a corda. Aqui na escala a gente vai limpar toda essa sujeira dela, vamos lubrificar, refazer a altura do nut aqui, com um acabamento top, deixar ele bonitão aqui, ó. Esse é o nut dele. Limpar todas as tarraxas, lubrificar, limpar aqui a parte estética do instrumento, né? E aqui a gente tem uma questão estrutural, tá? Esse martin, ele já foi feito uma trava de cavalete aqui, ó. Então a gente já foi feito uma trava, porque ele havia começado a soltar. Só que agora, ele soltou de vez. E aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma recolagem top nesse cavalete aqui, porque a trava, infelizmente, já não tá aguentando a pressão aqui das cordas, tá? Porque a gente usa sempre cordas mais tensionadas. E o cavalete já começou a descolar. Isso é normal, é uma questão estrutural, com o passar do tempo. Aqui na nossa região é muito calor, né? A gente tá aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. É bastante calor, bastante quente. E às vezes deixa dentro do carro, né? Que fica mais quente ainda. Tende a cola. E soltando, né? A cola que foi utilizada aqui na fábrica, tá bom? Então, esse é um violão que já tá bem rélico, né? Você pode ver que ele já perdeu todo o verniz aqui do friso e tal. A gente vai dar uma limpada nele. E não vamos mexer com estética. Vamos manter aqui a estética do violão, ó. Só vamos fazer uma limpeza, né? Que ele tá todo agressivo aqui, ó. Tem aqui também, pra gente corrigir, um friso. O friso da lateral aqui, ó. Começou a descolar. Então, a gente vai fazer uma recolagem aqui desse friso, pra ficar top. E do restante, montar e finalizar, né? Depois que a gente colar o cavalete, a gente vai fazer a montagem dele. O que seria? Vamos fazer. Depois que o braço tá pronto. O cavalete tá bem colado, todo acabado aqui já. A gente vai fazer a instalação do piezo novamente, do pré. Vamos fazer a altura da corda perante o rastilho. Fazer as compensações aqui da curvatura, das oitavas, pra ter a afinação. E aí a gente vai fazer a montagem. Na montagem, a gente vai conferindo se tudo caiu bem, se a altura ficou legal. A gente gosta de deixar a corda bem baixa, né? E esse cliente também, o Gustavo, ele gosta da corda com uma tensão bem baixinha. Então, a gente deixa aqui de 1mm pra 1.3mm. No misão, fica com uma progressão bem coladinha. Ele faz muito solo, né? Então, ele tem que ter o violão confortável na mão dele, tá bom? Montou certinho, corrigiu a progressão, viu se suas oitavas estão ok, se tá segurando a afinação. Depois de montado, a gente faz um micro regulagem aqui no nut, que é nas canaletas do nut, né? Pra ficar no ajuste certinho da primeira casa aqui, ó. A gente tem a altura da primeira casa, que é pelo nut, não pelo trash, tá? Faz uma limpeza geral. Vamos colocar o Melistir aqui, 0.12mm, na finalização. A gente deixa aqui de um dia pro outro, depois que finaliza, estabilizando. Então, a gente deixa paradinho, pendurado aqui na nossa luteiria, fazendo toda a estabilização dele. No outro dia, a gente vem conferindo se o tampo não teve oscilação, se o tensor não saiu de posição, se algum traste aqui tava solto, tudo mais. A gente vem corrigindo, repassando, né? Pra ver se tá tudo ok, pra aí sim, a gente entregar lá pro Gustavo, nosso cliente, pegar o violão certinho aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar aqui o processo agora. Agora é mão na massa, né? Vamos guardar todas as pecinhas, guardar no box aqui pra não perder. Começar o processo de descolar a cavalete, alinhar, reposicionar, colar, travar, fazer acabamento. Depois a gente vai fazer a parte do braço, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Bom, pessoal, vamos lá, continuando aqui com nossa sessão do Martin. Vamos partir pra tirar esse cavalete daqui agora. É a primeira coisa que a gente vai fazer, extração do cavalete. Primeiramente, né, a gente trabalha na proteção do instrumento, tá? Então, a gente usa aqui as fitas pra gente não danificar o instrumento. Vamos fitá-lo aqui nas partes de contato. Eu gosto de fazer o contorno aqui do cavalete primeiro. Pra aí sim a gente começar a extração dele. Aqui a gente tem uma ferramenta que a gente fez, que é tipo uma cunha, né? A gente é uma cunha reta embaixo e ela é cunhada em cima. A gente faz o ângulo em cima, que a ideia é você vir alinhando sem estourar o tampo. Então, a gente vem fazendo a desconexão aqui com o tampo e ela não vai quebrando na parte do tampo, né? Então, aqui é um processo demorado, faz bastante barulho. Então, vamos seguir aqui pra gente não vai conseguir conversar agora. A ideia é fazer todo o contorno dele aqui, ó, pra ele não quebrar o verniz, né? Você percebe que a ferramenta, ela entra no peral aqui do cavalete. Isso faz com que você crie uma borda de segurança aqui pra remover esse cavalete com segurança. A gente percebe que o cavalete já começou a amolecer, já começou a ficar mais fácil de tirar. Vamos aos poucos. E aí, galera, o cavalete removido, né? Colagem bem feita aqui, difícil de tirar, né? Você pode ver que essa parte aqui soltou, mas aqui ainda tinha bastante cola, bem coladinho. Agora, a gente vai fazer a limpeza, né? Tanto dessa peça, quanto dessa. Fazer a união aqui das duas partes ficarem bacanas, né? A gente conseguir tirar todo o balanço aqui pra peça ficar com uma aderência perfeita, assim. Aí, a gente faz a colagem e volta aqui a trava. Trava é uma garantia bem legal que a gente tem aqui no fundo, ó. Faz com que essa parte não descole, que é a parte que começa a descolar, que é onde foi feito, onde aconteceu esse cavalete aqui, ó. Começou a descolar todo o fundo, né? A trava foi colocada depois, só pra dar uma ajudada. Mas se tivesse colocado antes esse processo aqui, não teria acontecido, tá? Então, a gente cola, alinha, recola e volta a trava aqui pra ficar uma colagem legal. Vamos continuar aqui agora com o processo de limpeza pra gente voltar o cavalete na posição. Pessoal, aqui o cavalete já está alinhado. A parte que vai ser colada. Agora, a gente vai fazer um acabamento na parte superior dele, deixar ele bonitão aqui, ó. Todos os ângulos certinhos, com lixa e tal, pra quando colar lá, a gente não ter que ficar lixando o cavalete por cima do violão, tá? Tem um pouquinho de cola. Então, vamos deixar ele bonitão aqui agora. Uma lixa 280 seco, né? A gente vai fazer um acabamento bem bonito aqui nele. Pessoal, é isso aí. Agora estamos aqui no processo de colagem, né? A gente já havia terminado de alinhar a tarde dele. Aqui havia preparado. A gente só fitou ele aqui pelo seguinte, né? A gente fez todo o contorno do cavalete pra gente poder limpar a cola durante o processo e não cair no tampo, tá? Porque essa pintura aqui, qualquer material que a gente tem que limpar, né? A cola pode danificar a pintura, tá? Então, a gente não pode agredir essa pintura aqui do tampo. Então, vamos evitar o contato. Então, aqui agora vamos pra nossa cola, né? A gente usa a cola de dois componentes, né? Essa cola que a gente utiliza aqui é uma cola muito forte, né? Assim, pra fazer colagens de grande esforço, né? A gente gosta bastante dela. A gente não usa de madeira. Quando é outros tipos, né? De contato e tal, a gente prefere a madeira, que ela é mais sólida e tudo mais. Mas aqui, nesse tipo de colagem que exige muita força, né? O pessoal usa 0,12, 0,13 e vai exigir muita força do tampo, tá? Aqui a gente usa 50% a 50% da cola pra fazer a mistura. E ela vai secar. Quando isso aqui seca, ela cria uma aderência muito forte, né? E ela ainda consegue ser uma cola flexível. Ela consegue acompanhar o movimento, né? Que tá acontecendo. Ela não fica dura. Por exemplo, o cianoacrilato, né? Que é o nosso famoso bonger, né? Super bonger. E ele seca a ponto de virar um vidro. E aí, qualquer movimentinho, ele trinca. Esse é o problema das colas cianoacrilato. Porque a gente não consegue acompanhar, né? A madeira, como ela tem ondulações com a temperatura. Ela se movimenta. Ela a gente precisa de uma cola que faça esse ciclo de movimento. Pra que não solte, tá? Então aqui a gente vai mexer bem aqui agora. Até ficar bem homogênea aqui a nossa cola. Ela tem essa corzinha meio... Um pouquinho esbranquiçada, né? O tempo de secagem dessa cola é bem demorado. Então a gente tem que respeitar. A gente deixa em torno de dois dias. Dia e noite. Deixando secar. Pra depois a gente vir dando os acabamentos e tudo mais. No terceiro dia que a gente vai montar o instrumento. Com corda, tá? Então a gente tem que respeitar o tempo. Senão não vai ficar bacana. Tá aí, ó. Vira uma massinha bem homogênea. Ela é fácil de limpar com álcool. Não é fácil de limpar com outro tipo de material. Então ela limpa bem com álcool. A gente usa o álcool aqui 99%. Então ele limpa bem. Fica bem limpinho, tá? Agora vamos aplicar aqui. Na parte do cavalete. Vamos lá com uma espátulazinha aqui, ó. A gente vai aplicar o suficiente. Pra cola... Dá uma leve vazadinha quando a gente apertar. Não precisa vazar muita cola. Porque aí é desperdício. Começa a perder produto. Então vamos lá. Segue aí, pessoal. Beleza. Agora eu gosto de passar um pouquinho aqui. Como se fosse um lado B, né? Bem ralinho. Só pra entrar nos frisinhos aqui do poro, da madeira. E quando junta lá, a aderência fica bem mais fácil. Perceba que o tanto de cola que a gente preparou, foi praticamente o suficiente aqui, ó. Pra gente fazer esse enxerto de cola. Não sobrou cola. Então... Essas colas são bem caras, assim. Então a gente tem que tomar bastante cuidado de não ficar jogando fora. Beleza. Passamos aqui em todo o contato. Agora a gente vai jogar a peça aqui por cima. Achar o canal dela. E aí, ó. De vez eu já ir prensando ela, eu vou acomodando a cola. Eu quero que ela se encaixe ali dentro. De uma forma que ela espalhe a cola por baixo. E fique bem legal aqui na nossa colagem. Então vamos deixar ela dar uma sentadinha. Já estamos aqui com os polinhos de limpeza, tudo. As travinhas aqui no tampo pra gente prensar o cavalete. Vamos começar aqui a tirar só o excesso. Vai ficar um trabalho mais prático de a gente fazer aqui. Uma espátula a gente vem tirando aqui toda a cadência, ó. Que é o excesso de cola. Vai vazar um pouco mais ainda. A gente vai apertar. Aqui é só a pré-preparação pra gente travar o cavalete. Bom, galera. Aqui já chegou a hora da gente começar a fazer as travinhas. E continuar com a nossa limpeza, tá? Com o palitinho, ó. A gente agora vai limpar as canaletas aqui, ó. Vai sair bastante sujeira, ó. Se a gente não limpar agora, depois que secar, fica difícil. Limpar a parte interna aqui é bem complicado. Então já deixa limpinha aqui a passagem do captador. Passagem das cordas aqui, ó. Nossa travinha. Primeira coisa que a gente vai trazer aqui agora é a nossa trava. A nossa trava, ela serve de guia. Porque o cavalete tava com a trava antes da gente descolar. Então ela já virou o nosso guia aqui, ó. Pra trazer esse cavalete na posição. Vamos pegar a nossa trava agora. Vamos lá, levar a nossa trava. Show! Trava já tá aqui no jeito. Depois a gente vai tirar ela pra dar os acabamentos aqui. É só o nosso guia por enquanto. Beleza. Confere se tudo tá encaixadinho, tá na posição. Beleza. Agora vamos continuar a limpeza pra gente travar ela. Bom pessoal, agora com o nosso trampo aqui, vamos começar a travar as pontas, né? Beleza. O primeiro tá no ponto. Agora vamos pro segundo. Coloca a nossa talinha. Essa tala, pessoal, antes que o pessoal pergunte aí, a tala é pra dar mais sustentação na hora de apertar. Se não eu aperto, a pesca entorta. Eu ponho uma talinha por cima e ela aperta por igual as forças laterais aqui. Beleza. Agora vai começar a vazar bastante cola. A gente vai reapertando isso aqui, ó. Vamos limpar o excesso. Agora a gente encharca um cotonete com álcool. E aí a gente consegue limpar a canaleta aqui, de onde vai a corda. Beleza, agora pra finalizar, a gente vai colocar mais dois grampos ali no centro dele, né? Dividindo a força. Vai vazar mais um pouco de cola aqui. Vamos colocar aqui entre o laio e o misão. Distribuir a força. Só vamos encostar esse. E aqui entre o si e o misinho. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos distribuir as nossas forças aqui agora. O que é legal a gente fazer uns movimentos aqui no campo, ó. Vai laciar. Lembra? Não adianta pôr muita força, tá? A gente tem que só encostar eles. Então, quanto mais força a gente coloca, mais cola a gente tira da peça. Então, a ideia da colagem é só encostar. O preparo, né? O preparo é o principal pra tudo juntar perfeito. Depois a colagem é só um posto pra tudo se juntar ali. Não precisa ficar cravando, né? Quando a peça tá torta, você precisa ficar fazendo muita força. Então, prepara justamente pra isso. Pra gente conseguir uma boa colagem. Começa tudo no preparo. Depois, que a gente só encosta aqui os grampos. Vai vazar mais cola. A gente tem que ir limpando agora. Uns 20 minutos agora vai vazando cola. E a gente vai limpando, limpando. Até parar de vazar cola. Parou de vazar cola. A gente pode guardar o instrumento e deixar umas 72 horas secando. Tá bom? Esse é o processo. Então, agora vamos só terminar a limpeza aqui. Pra guardar esse instrumento que acabou de ser colado. Finalizado aqui, pessoal. Tente a vazar um pouquinho mais, tá? Tente esperar agora um pouquinho. Mas a tendência é que ele vaze um pouquinho, uma bolinha ou outra. E a gente tem que ir limpando, tirando pra ficar perfeito, tá? Não podemos deixar a fita, senão a fita vai colar. Porque ela tá com um pouquinho de cola ali, né? Por cima. Então, agora a gente tem que extrair a fita e ir limpando com bastante cuidado. Tente a fita e ir limpando com bastante cuidado.